Nós vamos agora então a um outro município, vamos falar da produção de cera de carnaúba no Piauí, que aumentou 25% em termos de exportação esse ano, o que gerou um faturamento de 26 milhões de dólares no nosso estado. Toda uma cadeia produtiva lucra com o crescimento dessa produção de cera de carnaúba. Vamos enxergar como está a região, como é impulsionada a economia através do extrativismo, produção da cera de carnaúba. Vamos para a reportagem. Tudo começa na zona rural. Uma a um, os galhos da carnaúba vão sendo retirados. No processo de transformação para a cera, essa é a primeira etapa. A gente tira ela e depois a máquina vem bater. E aqui dá para tirar o sustento da família? Dá, a gente é o jeito, né? Tem que escapar mesmo por aqui. Quanto tempo o senhor trabalha com isso? Ela está com uns três anos. Na região de Castelo, Assunção e Campo Maior, 700 pessoas vivem da carnaúba. Daqui, a palha, já transformada em pó, segue para os intermediários que armazenam o material e repassam para as beneficiadoras. Seu gestino, só este ano, vendeu 45 toneladas de pó de carnaúba. E aí o senhor costuma pagar quanto para as pessoas que te passam o pó? Agora, nesse período, o preço está de 4 reais o pó da palha, o pó pardo e o pó olho de 8 reais, que é o pó flor. Do campo para a indústria, aqui o pó é separado e passa por um processo químico que leva cerca de 4 horas até se transformar em cera. Cera que, aliás, bateu recorde de exportações no Piauí só em 2012. No Piauí, existem pelo menos cinco indústrias que trabalham com cera. Mesmo com a estiagem, a produção em 2012 gerou um faturamento de 26 milhões de dólares ao Estado. Um incremento de 25% nas exportações se comparado a anos anteriores. Campo Maior, Piripiri e Picos são os municípios que mais produzem o pó da carnaúba, que, quando transformado em cera, segue para outros mercados como Ásia, Europa e Estados Unidos. Um negócio que rende tanto que dá sustento a mais de 800 famílias. As indústrias não falam, mas uma nova beneficiadora deve chegar ao Piauí ainda este ano. Reflexos do sucesso da cera que, aos poucos, ganha mais destaque no cenário estadual. Olha aí, o Ricardo Mourafé mostrando o desenvolvimento. Vem empresa de fora se instalar, né? Exploração de um produto nosso, de um bem natural que o Piauí recebeu. Então, o Piauí, parabéns mais uma vez.